O Morte O Morte, você é um poema Que fez pacto comigo O Morte desenho em tua Até encontrar Quando eu me afogar Quando eu estiver afogando Meu pulso me trará ao sono Doloroso quanto a lua Levando o seu rosto amarelo E vai chegar no horizonte E quando os dias ainda Na água da noite Perto da costa Ainda não as trevas O Morte O Morte Você é um poema O Morte O Morte Eu desenho em tua Até encontrar Ainda não as trevas Ainda não as trevas O Morte O Morte O Morte Que fez pacto comigo O Morte E desentro Até encontrar Quando eu me afogar Meu sopro de vida Meu sopro de vida Recebe o Morte O Morte E veneno E veneno Da eternidade Nem noite Nem dia Quando o corpo está Desaparecido A alma Ainda A respirar Ainda não as trevas 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 Obrigado.